Pedro Edson Souza, o senhor acabou de pronunciar agora que o senhor vai entrar com um mandato de segurança contra a decisão da Câmara de formar um colégio de líderes. Por que isso? Essa artimanha que eles estão usando constantemente, não está sendo feita aqui, está sendo feita na Pernambuco, na Rua de 1960. E o colégio de líder, nós temos hoje 13 liberadores, 10 partidos da Câmara. Ou seja, o colégio de líder é dois terços, e você pegando a estatística, vai 6.6. Em estatística, quando passa do meio, você tem que arredondar. Primeiro, tinha 17, no nosso entender, não sei esperanças. Agora, eles dividiram frontalmente o artigo 220 do Regimento Interno. E o artigo 220 diz o seguinte, excluído-se o autorismo do Prefeito Municipal, não sou no origem de discussão, mas proporção cujo autor esteja ausente da reunião. A doutora Luísa Serri não estava presente, não estava presente, e eu não estava presente naqueles dias, uma vez que era o aniversário do dia, e no dia 25 era o aniversário da doutora Luísa, e nós contaram que ele é certo. E, aqui, esse colégio de líderes, ele foi protocolado de 24 de janeiro, 17 horas e 18 minutos. Ora, se nós temos 10 líderes de colégio, por que que eu, o Abair, a doutora Luísa, não foram convocados? Nós queríamos uma forma dessa provocação, onde seria a reunião, qual seria a parte da autodiscussão, qual o horário, qual que eu estejo. Então, fizeram tudo extrapolando, e eles chegam a um ponto de radical Regimento, porque o artigo 220 é muito claro. E também, ao nosso ver, estudando, eles agrediram o artigo 64 e o artigo 37. O que que diz o artigo 34? O artigo 37 diz que fala que todas as transcrições políticas e modernizativas serão submetidas à preciação do plenário, sendo expressamente vetada a ministra ou a presa da Câmara Municipal, tomar uma decisão de natureza política, ser uma licitação prévia e favorável do plenário. Esse é o artigo 37 que foi pedido. E o artigo 64, que também foi muito afrontado, por nós vamos estudar ele, porque ele fala no artigo 64, no parágrafo 5, que o colégio diria, deve ser, dois terços, dois terços, vai ser, 17, arredondando, que dá 6,6, e o artigo 5, do artigo 64. O acordo de líder, se não será recebido, se pisa a alterar a essencialidade do processo legislativo. Então, nós estamos aguardando, por que que isso está no traço, o pano de fundo do prefeito. O prefeito fez isso, votando as nossas remendas, que agora, nós já temos a informação que ele vai inventar o projeto e volta para casa para ser derrubado. Mas só tem, nós vamos ter um cautela, se essa casa não tem juízo, nós vamos recorrer ao juiz. Se essa casa perder o juiz, nós vamos recorrer ao juiz, e com toda certeza, nós vamos resgatar a dignidade do regimento interno e instalar o Estado de Direito nessa casa. A democracia foi totalmente abedida. O senhor disse numa declaração contundente que a casa deveria ser fechada. O senhor reafirma isso? É claro que deveria ser. Se nós temos um regimento, reafirma perante a população, por que não tem condições. Eles fazerem um acordo de líderes e protocolar-se a 7 e a 18. Então, eles fizeram uma manifestação política de interesse que vocês conseguirem chegar. Então, de acordo de líderes, nós estamos emitidos frontalmente. Então, está tudo aqui já estabelecido, tudo já estudado, e nós só estamos aguardando para que, se o prefeito fazesse uma nova política, nós vamos sabendo, de inventar o projeto, ou se eu não votar, mesmo assim, nós não vamos aceitar. Por que foi emitido o regimento e nós vamos ter comandados por isso? Vereador, tem sido uma constante a agressão ao regimento interno, tem sido uma constante as manobras políticas. Mercionaliza-se a questão dessas manobras políticas. Uma decadência, né? Nós estamos vivendo um momento na política de novo, onde, por exemplo, a influência do executivo, eles não pensam em política administrativa, eles só pensam em eleição. tudo que o governo do Gano faz é visando eleição. Eles não pensam em se organizar a saúde, a saúde é uma vergonha, estão em calma. Então, eles não têm essa questão de preocupação com política administrativa. Eles só pensam em política eleitoral. Isso é muito ruim, quando tentam emitir. Eu estou mostrando para os senhores, para as senhoras, que, por exemplo, vão afrontar de uma forma vergonhosa. Isso é aquilo que eu perdi o juízo. Nós vamos ver o juízo.